Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de julho e o Diário do Rocio está começando. Nós estamos vivendo uma semana toda especial, na verdade, alguns dias especiais, porque no próximo dia 31 nós celebramos 45 anos que o Papa Paulo VI decretou Nossa Senhora do Rocio como Rainha e Padroeira do Paraná. E durante essa semana estamos refletindo sobre a imagem. Ontem falamos um pouco sobre o encontro da imagem e hoje vamos falar um pouco mais sobre a devoção. Essa imagem que foi encontrada, ela começou a criar nas pessoas uma devoção, é o nosso tema de hoje. E eu convido você não só para assistir esse vídeo, mas depois para passar ele para a sua família, para os amigos, para as pessoas conhecidas, para que todos possamos, assim, irradiar esse conhecimento e aumentar a devoção à Nossa Senhora do Rocio, que é Rainha e Padroeira do Paraná. Estamos vivendo, então, a semana Conhecendo a Imagem da Padroeira. Que semana maravilhosa estamos vivendo, então, Conhecendo a Imagem da Padroeira. Ontem nós falamos um pouquinho sobre como que foi o encontro dessa imagem em 1648. Hoje eu quero rezar com você esse momento sobre a devoção. Aquele pescador levou, então, a imagem simples para a sua casa, preparou um lugar e colocou a imagem ali. E a família dele deve ter ficado muito feliz por ter encontrado esse sinal. Na verdade, eu acredito, assim, com toda a minha simplicidade, que eles não entendiam direito o que estava acontecendo. Eles só sabiam que era algo diferente, né? Uma imagem de uma santa foi encontrada. E eles começaram a olhar para essa imagem com carinho, porque o carinho é algo que nasce do coração, da alma da gente. E eles começaram a ter um afeto por essa imagem, porque senão eles iam desprezar. Que criaram um afeto, um carinho pela imagem e cuidaram dessa imagem. E os vizinhos começaram a perceber que ali tinha algo diferente. Começaram a ouvir, a venerar, a admirar a imagem também e rezar. O que fazem os cristãos, as pessoas que têm fé diante de uma imagem sacra? Rezam, fazem suas preces e vão criando essa intimidade espiritual. Vão confiando naquela imagem, na intercessão. E assim começou essa devoção. Depois de algum tempo, veio uma grande peste aqui na região. E aquele povo recorreu à imagem encontrada de Nossa Senhora do Rocio. E não é que a peste passou? Pela fé, pela oração, aquela peste cessou. Foi um tempo muito turbulento, eles sofreram muito. Mas pela oração e diante da imagem, tudo aquilo cessou. Isso fez com que a devoção aumentasse cada vez mais. Nossa, eles encontraram uma imagem e rezando diante dela, as coisas acontecem diferentes. Os milagres, as graças acontecem. Vamos lá também. É assim que começa uma grande devoção. Não teve marketing, não teve publicidade, não teve divulgação. Nem TV tinha na época para fazer esse tipo de coisa. E isso foi crescendo pela experiência que as pessoas tinham diante da imagem. Olha que interessante. E isso foi crescendo tanto que em 1977, um Papa da Igreja Católica, ele morava lá em Roma, lá no Vaticano. Ele ficou sabendo disso, levado pelos bispos, pelos padres aqui do Paraná, que tinham um carinho muito grande por essa imagem. E a pedido deles, o Papa então decretou que ela seria, a partir daquele dia, 31 de julho de 1977, Rainha e Padroeira do Paraná. E essa devoção não parou de crescer e continua crescendo até os dias de hoje. A programação religiosa aqui do Santuário Estadual na terça-feira é a Missa e o Cerco de Jericó, que estamos rezando pela família. Então é muito importante. E hoje estamos, na terceira semana, rezando aí pela sua família. Venha participar conosco, divulgue esse encontro tão especial diante do Santíssimo. E hoje nós temos vários aniversariantes, pessoas que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio, e a gente se alegra muito em celebrar aqui no Diário do Rocio. Tem a Inês, que é de Paranaguá, Erzeli, de Curitiba, Fábio de Souza, de Paranaguá, Rafael, também de Paranaguá, Maria de Lourdes, de Curitiba, e Maria Eduarda, de Paranaguá. Parabéns a todos os aniversariantes, que Deus abençoe e Nossa Senhora do Rocio proteja. Você também gostaria de ver o seu nome aqui nessa lista de aniversariantes? É muito simples, é só você mandar um WhatsApp para esse número que aparece aqui. Depois a gente vai entrar em contato com você para fazer o seu cadastro na campanha Filhos da Senhora do Rocio. Você vai colaborar com a nossa igreja Santuário, vai receber todos os meses na sua casa a revista oficial aqui do Santuário Estadual. Também a gente convida você para se inscrever no nosso canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva, acione o sininho, porque toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado, vai ser lembrado que aquela transmissão está começando. Isso é muito importante e desde já muito obrigado. Quando você terminar de ver essa transmissão aqui, seja no Facebook ou no canal do YouTube, dê ali o seu like. O que significa isso? Clique em cima daquela mãozinha que está assim. Significa que você apoia as nossas comunicações aqui, você apoia o Diário do Rocio. E isso para nós é muito importante, além de você mandar esse link para que outras pessoas possam ver esse programa de hoje. Quero aproveitar também aqui para agradecer, porque aqueles 200 carnês que nós fizemos para ajudar na pintura interna da igreja, todos se esgotaram, todos já foram entregues e agora dia 25 começam aí as contribuições. R$ 60,00 por mês, eu agradeço muito. As obras da pintura interna da igreja começam no dia 1º de agosto. Daqui a uns dias já começa, mas eu agradeço muito todo mundo que nos ajudou em mais essa campanha aqui do Santuário. Você está vendo essas logomarcas que estão aqui? Elas são de pessoas e empresas que nos ajudam aqui com a comunicação. Pessoas que rezam aqui, que gostam do Santuário e que querem ver Nossa Senhora do Rocio cada vez mais conhecida. Então essas pessoas apoiam a comunicação aqui do Santuário e eu agradeço a todas elas. Se você quiser também nos ajudar, é só entrar em contato conosco. Desde já, muito obrigado. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam a nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A água benta em casa é a bênção de Deus aí junto com você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus e Espírito Santo.